Meu nome é Gabi, você está no canal Importante a Ser Feliz e hoje eu vou te mostrar como eu fiz esse quiabo lindo, maravilhoso, gostoso, sem baba, sequinho e maravilhoso. O primeiro passo é você ter um bom quiabo. Estamos aí junho, começam a aparecer os quiabos maravilhosos, olha que lindo, lindo. Essa quantidade custou 5 reais. E depois de higienizar direitinho, o primeiro truque é secar bem sequinho cada quiabo, porque se você cortar o quiabo na panela, sabendo que ele está molhado, ele vai dar muita baba. Então você seca o quiabo bem direitinho, lembrando que para comprar quiabo fresquinho você não precisa quebrar a ponta do quiabo, veja que os meus nenhum está quebrado. Por que? Quando você olha para o quiabo, dá para ver que ele está fresco, gente. Se você quebrar a ponta do quiabo, vai começar a sair muita baba. Então tome cuidado, se você ver que o quiabo está fresquinho, não quebre a pontinha do quiabo. Corte ele assim mesmo, sequinho, na sua frigideira quente. Então essa é a segunda dica, frigideira quente, quiabo fresquinho, bem lavadinho e bem sequinho. E na minha panela eu coloquei óleo de coco. Você pode usar também qualquer outro tipo de óleo para untar a sua panela. Eu coloco só um pouquinho mesmo, que é para não grudar. Assim que você verificar que a panela esquentou, você pode ir cortando o quiabo diretamente na panela quente. Não fatie o quiabo todo antes em uma vasilha e só depois você colocar na panela. Sabe por quê? Porque vai encher de baba. Se você gostar de baba, você faz desse jeito que eu estou falando para não fazer. Enfim, eu gosto dele sequinho e sem baba. Então eu coloco na panela quente e vou fatiando. Coisa rápida, vocês veem que é rapidão. A gente enche uma panelada de quiabo para fazer e para a gente oferecer para a nossa família. Porque não tem coisa mais gostosa do que você oferecer para a sua família um alimento fresquinho que você acabou de comprar ali na feira. E em relação a tempero, eu só coloco o tempero bem depois. Porque se eu colocar o sal agora, o que vai acontecer? Vai desidratar o nosso quiabo. E não é isso que a gente quer, porque o que é desidratar o quiabo é fazer com que ele solte água. E eu não quero que ele solte água, eu quero que ele fique sequinho. Então uma vez que você botou o quiabo na panela, não mexa nessa panela. Vou falar novamente, não mexa nessa panela. Deixe secar bem sequinho cada parte do quiabo e só depois você dá uma mexidinha. E eu gosto de ficar dando essa mexida de tempos em tempos. Não muita coisa, você pode ver que quando o quiabo está fresquinho e é importante que você compre o quiabo fresquinho, ele não precisa muito de cozimento. Ele fica pronto bem rápido, crocante, delicioso. E eu vou mexendo mesmo só para não queimar na panela. Mas aí ele já estava praticamente pronto. Percebendo que meu quiabo já estava praticamente pronto, chegou a hora de colocar o tempero. Eu coloquei um salzinho e só o quiabo que está bem crocante e fresquinho, não precisa encher de tempero. Olha só, já estava aí prontinho e coloquei somente sal e um pouquinho de tomilho, que já tinha no sal, para temperar. E assim ficou o nosso quiabo. Olha que lindo, maravilhoso. É interessante que vocês não encham muito a panela, porque se encher muito a panela também vai encher de baba. E é isso, olha só, no final eu coloquei ainda um pouquinho de alho frito, porque eu amo esse alho frito. Ele é extremamente saboroso e você não precisa cozinhar, pode comer diretamente assim. E olha isso, gente, quiabo é bom para tudo. Então sempre tem aqui em casa na época do quiabo. E foi assim que eu servi aqui em casa. Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e não se esqueça de que o mais importante é ser feliz. Tchau, tchau pessoal, até o próximo vídeo.